Aline caiu num golpe muito bem armado por Irene, mas os problemas da viúva não acabam por aí. Você tá dizendo que o meu pai mandou o Ramiro dar uma surra na Aline, sim? Hoje. Aline, atenda esse celular, meu pai mandou o Ramiro aí pra te dar uma surra. Atende, me liga de volta. Terra e Paixão